Salve, rapaziada! Beleza? Galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aí como configurar um repetidor de sinal aí, galera, 100% pelo celular, de forma simples, rápida e prática aí, principalmente desse tipo de modelo que é o mais comum aí, porém funciona pra qualquer tipo de modelo aí de repetidor de sinal, beleza? Então se gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o likezão aí embaixo e se inscrever no canal que isso é muito importante e bora pro vídeo! Então, rapaziada, retomando aqui, tá, galera? Qual que é a primeira coisa a ser feita? A primeira coisa a ser feita é estar colocando o seu repetidor de sinal aí na tomada, tá? Esperando ele iniciar e depois indo no seu smartphone, nas configurações de Wi-Fi, beleza? Eu já entrei aqui nas configurações, eu vou encontrar ele aqui, tá? Eu sempre recomendo você resetar ele aí antes de você fazer qualquer tipo de configuração e eu vou mostrar isso aqui detalhado, beleza? Entrei aqui nas minhas configurações, já localizei ele aqui, ó, tá, Nicolas EXT, porque ele já está configurado, tá? Porém, você pode comprar ele de segunda mão, usado, ou mesmo se já usou ele, não lembra mais a senha, então a melhor coisa é você fazer o reset, eu vou mostrar como vocês vão resetar ele aí e vocês vão começar uma configuração 100% do zero, beleza? Então eu vou mostrar aqui agora! Então, rapaziada, com o seu repetidor de sinal na tomada, como vocês podem ver aqui em cima, tem o botãozinho escrito reset, tá? Vou tentar dar um foco aqui para mostrar para vocês, e aqui que está o segredo, galera, vocês vão segurar esse botãozinho aqui por alguns segundos, galera, cerca de 15 a 20 segundos aí, tá? E aí ele vai fazer o reset aí de fábrica e aí você pode estar colocando uma nova configuração. É bem simples, galera, só você segurar ele aí por cerca de 15 segundos, tá? Não pode soltar, e aí sim ele vai resetar de fábrica e você pode começar uma nova configuração aí do zero, beleza? Já deu tempo, posso tirar aqui agora, e agora a gente vai voltar para a tela do celular para continuar com a configuração, beleza? Então, rapaziada, retomando aqui agora, vocês podem ver que já foi resetado de fábrica e apareceu aqui, ó, sem senha, aqui na tela do meu smartphone, na configurações de Wi-Fi, vai aparecer aqui, ó, Wi-Fi repeater e agora não tem senha, eu posso estar acessando a rede, tá? Sem ter a necessidade de colocar uma senha, então ele está resetado de fábrica e agora a gente pode continuar as configurações. Eu cliquei, galera, ele já me mandou direto para o site aqui para a gente estar fazendo a configuração, porém não é sempre isso que acontece, tá? Então eu vou fechar aqui, tá? Para mostrar para vocês como é que vocês vão acessar aí certinho para vocês estar fazendo a configuração, beleza? Você conectou nele, galera, vocês vão clicar aqui na setinha para você estar entrando nas configurações da rede e aqui embaixo, galera, vocês podem ver aqui, ó, roteador e aqui tem um endereço de IP. Geralmente é padrão nesse tipo de modelo, tá? Não é em todos, é o mesmo IP aí para você estar acessando, que é 192.168.10.1, beleza? A gente vai fazer o quê? A gente vai entrar pelo navegador porque a maioria dos celulares é isso que você precisa fazer definitivo, tá bom? Não entra de automático como aconteceu no meu caso aqui. Então o que a gente vai fazer, a gente vai entrar no Google Chrome, tá? Vai digitar esse endereço de IP aqui em cima, tá? Vai colocar, é, opa, 192.168.10.1, já apareceu logo aqui de cara, tá? Você vai digitar dessa forma aqui e vai dar um Enter, tá? Vai aparecer isso daqui, galera, vai ter a linguagem aqui, é para você colocar o nome de usuário e a senha. Você pode colocar para português, tá? Não tem necessidade, mas você pode fazer isso. Já coloquei aqui, o nome de usuário é Admin, tá? Com A minúsculo e a senha também é Admin, galera, bem simples. Vou colocar aqui agora em submeter para a gente estar acessando. Acessei, galera, vai aparecer logo de cara isso daqui e o que você vai fazer, galera? Você vai fazer uma configuração básica e ele vai funcionar aí 100%, beleza? Lembrando, galera, que esse repetidor tem uma espécie de bug, tá? E eu vou mostrar isso detalhado aqui para vocês agora, tá bom? Então, qual que é a primeira coisa que você vai fazer para ele estar funcionando legalzinho? Você vai dar um zoom aqui, tá? E você vai vir aqui na aba repetidor, tá bom? Lembrando que você pode fazer isso pelo computador também, pelo notebook, caso mesmo tenha Wi-Fi aí. Ou pelo cabo, você colocando aí na entrada RJ45 ali. Beleza? Coloquei ali em repeater, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, repetidor. Vou clicar nessa opção. Não é AP, é repetidor. Cliquei nela, vai carregar aqui os Wi-Fis que tem aqui próximo, tá? As redes. E aí a gente vai fazer a configuração aí, beleza? Está escaneando aqui. Beleza? Agora já carregou. Então, galera, aqui você pode escolher a rede, que é a rede que você vai utilizar para fazer o espelhamento, tá? Bem simples. Aqui está as redes certinho. E eu vou escolher essa aqui, Nicolas, que é a minha rede aqui principal. Então, eu vou colocar aqui em selecionar. E aqui, galera, vai aparecer aqui, ó, repetidor é o nome da rede, tá? Que você vai colocar. Galera, eu vi muita gente falando, tá? Que você colocar símbolos na senha, também símbolos aí no nome da rede, isso interfere também no funcionamento e fica sem internet, tá? Em alguns aparelhos. Eu não sei o porquê, mas eu vi muita gente falando que isso é real, principalmente nesse tipo de aparelho aqui. Então, galera, por desencargo de consciência, o que vocês fazem? Não coloque underline, tira o underline aí, tá? Se funcionar, beleza? Não tem problema, é só uma dica, tá? Então, eu vou tirar, eu também vou tirar o E maiúsculo e vou deixar dessa forma aqui. E agora a chave de segurança, tá? Qual que é a chave de segurança, galera? Aqui é a senha da sua rede que você está espelhando, ou seja, essa é a senha do meu Wi-Fi que está ali na sala que eu quero repetir. Não é a senha que você quer no repetidor aqui neste momento, beleza? Então, eu vou colocar ela aqui, tá? Então, rapaziada, eu posso colocar a sua senha aqui do seu Wi-Fi mesmo, tá? É só você colocar aqui em aplicar, tá? Lembrando que após você fazer isso, ele vai ser desconectado do seu Wi-Fi, né? Porque agora ele já tem um nome e uma senha, que vai ser a mesma senha do seu roteador principal. E agora ele está carregando aqui e depois a gente vai conectar ele novamente, tá bom? Essa é a configuração básica, tá, galera? Para você estar utilizando. Pode ver que aqui agora ele já desconectou, ele está no meu 5G, ele não está mais no repetidor. E agora ele apareceu já aqui nas minhas configurações aqui, ó. Nicholas XT. Eu vou clicar nele e vou colocar mesmo a senha do meu Wi-Fi principal, beleza? É bem simples, ó. Ele já conectou, galera. Ele não pediu a senha. Por quê? Porque eu já coloquei o mesmo nome que eu utilizava antes, tá? Então, ele já reconheceu a minha senha, como é a mesma senha, então ele já conectou direto. Mas ele me pediria a mesma senha do meu Wi-Fi principal. Posso mudar essa senha? Posso mudar essa senha, não tem problema. É só ir nas mesmas configurações que eu fui lá, colocando o mesmo endereço de IP, tá? E está acessando as configurações para a gente estar mudando essa senha, tá bom? Então, rapaziada, para fazer algumas outras configurações é bem simples. É a mesma coisa, tá, galera? Só está acessando o endereço de IP aí, colocando admin, admin, que geralmente é o padrão, tá? Desse tipo de repetidor de sinal, tá? Alguns é admin e a senha em branco, mas a maioria é admin e admin. Você vai colocar e vai funcionar 100%, beleza? Galera, se você quiser mudar o nome aí da rede, tá? Só do repetidor, a senha só do repetidor, é bem simples. Você vem aqui em configurações, aqui, wireless, tá? A abazinha laranja, você vai clicar aqui no Wi-Fi. Aqui você pode mudar aí o tipo de canal, né? Eu recomendo sempre deixar em automático, mas aqui você pode mudar o nome, você pode mudar aí também a senha. Aqui, para mim, apareceu desativar a senha, mas ela está com a senha, tá? Você pode colocar aqui o estilo que você quiser, a senha que você quiser. O meu apareceu desativado, não sei porquê, mas o meu está com senha normal. E aqui você pode mudar a sua senha, fazer as configurações que você quiser. Lembrando que esse passo a passo aqui é um passo a passo mais simples, só para você conseguir configurar ele de forma correta e funcional, beleza, galera? Então, o vídeozão de hoje é esse. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, galera, não esquece de deixar o likezão aqui embaixo, se inscrever no canal, que isso é muito importante e ajuda demais aí no crescimento, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tamo junto. É nóis. Fui.